Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aí valendo vaga no Mundial essa série aqui. A gente vai descobrir quem vai ser o primeiro classificado da Ásia para o Ruraland, Mundial da Comunidade Warcraft 3, que vai rolar lá na Alemanha. Temos uma série melhor de cinco. Vai ser Lalite jogando de Elfo contra Soin jogando de Orc. Vamos acompanhar por aqui que o bicho vai pegar. Os dois vão tentar lutar pela vida, porque vale, vale vaga, vale viagem. O maior campeonato que nós temos no cenário atualmente. Vai fazer freela para quem na Alemanha? Não na Alemanha. Estou tentando estender um pouquinho o tempo no Mundial, lá na Europa, para tentar fazer algum freela de CS. Vai ter dois campeonatos perto? Vamos ver se vai dar certo. Eu mandei para alguns sites, mas por enquanto só um ainda dá para me responder agora. Blendmaster para Soin e Lalite vai começar com o seu Demon Runeter. Dois coreanos. Os dois vão tentar essa vaguinha. Agora eu acho que a seletiva inteira da Ásia é só coreano. O Fish foi desclassificado, agora é só Coreba. As tropas de um jogador estão sob ataque. knight Pega e reencaram pelo menos o o a o o e o 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 A gente já tentando esconder sua primeira arqueirinha, né? Primeira arqueirinha sempre é a mais vulnerável, porque por enquanto não tem a noite. Pode se safar. Estou indo tentando fazer estrago. Impacto econômico, tentando matar alguma Wisp. Enquanto não mata nada. Vai se safando. Estou enchendo bastante o saco. Mata uma Wisp. Uma Wisp acaba caindo. Duas. Ball Light. Três. Três Wisp já é um dano considerável na economia de madeira. Quatro! Quatro! Ih, rapaz, começou bem. Começou bem para o jovem coreano, jogadores de York. Não compensa sacrificar a Wisp. Às vezes você não sabe se a unidade vai morrer. Aí depende da reação, né? De você sacrificar ou curar. Mas o mais compensa é não perder a Wisp de qualquer forma, né? Agora, quatro Wisp é muito dano na coleta de madeira. Vamos ver. Vamos ver como é que o Lall Light agora vai tentar se adaptar para essa pressão aí que já encaixou bem. Vamos ver como é que o Lall Light agora vai tentar se adaptar para essa pressão. Vamos ver como é que o Lall Light agora vai tentar se adaptar para essa pressão. Vamos ver como é que o Lall Light agora vai tentar se adaptar para essa pressão. Vamos ver como é que o Lall Light agora vai tentar se adaptar para essa pressão. Vamos ver como é que o Lall Light agora vai tentar se adaptar para essa pressão. Vamos ver como é que o Lall Light agora vai tentar se adaptar para essa pressão. Vamos ver como é que o Lall Light agora vai tentar se adaptar para essa pressão. Depois de virar a T2 você vai ter que fazer muita Wisp para recuperar a coleta velho. A 800 para 200 está bem discrepante velho, bem discrepante mesmo. Os jogadores sempre matam esses bichinhos do mapa. É mais para evitar que esse bichinho debloque. Esses bichinhos do mapa tem alguns impactos. Quando você está jogando contra Undead, se você mata o bichinho, ele vira corpo mais rápido. O Undead lá para frente não vai poder sacrificar esse bichinho para transformar em esqueleto. Se você está jogando contra o humano, às vezes o humano não é comum. Não tem nenhum pouco comum isso, o humano comprar. Opa, bom bloco, cara. Excelente bloco. Vai ficar invisível por aqui. Immolation vai tentar matar, cara. O lowlight vai tentar utilizar o Immolation de toda maneira possível para tentar matar o Blade Master. Vai conseguir? Será que ele vai conseguir, velho? As tropas de um jogador estão sob ataque. Ele parou. Parou de usar o Immolation, velho. Comprou o Dust. É, ele ia perder muita mana, velho. Ele ia perder muita mana para matar no Immolation. Ele achou, cara, melhor não. Puxa o Keeper, o Keeper vem para cá, compra a Dust e com a Dust ele finaliza. Porque ele parou para não gastar muita mana. As tropas de um jogador estão sob ataque. Quando você está jogando contra o humano, o humano pode comprar um itemzinho no shop dele, que é o bichinho mecânico, né? Daí é um bichinho que não aparece, que é do jogador adversário. Mas que ele pode controlar. Então, às vezes, pode ser que você fique com a paranoia que o humano está te observando com o bichinho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Mas isso é bem comum. Tem. Os humanos têm. E esse bichinho mecânico foi bufado. Aumentou a range. Aumentou a range da visão. Esse bichinho mecânico tem uma visão muito pequena. Mas eles tentaram aumentar um pouco a utilidade dessa unidade e colocaram um pouquinho mais de range para ele. Aumentou um pouco a um. O problema é que ele rodou o mapa inteiro e agora está sem mana. Se ele resolve fazer uma pressão por aqui é só para forçar teleporte mesmo. E não tem teleporte, cara. Não tem teleporte. Vai tentar sniper uma Orc Burrow. Consegue. Para a produção. Ele vai forçar o teleporte. Ele não quer ficar muito tempo por ali. Não quer forçar a troca. Ele quer voltar com o Demon Hunter e recuperar a mana dele. Precisa, para cima do Keeper. Já força a poção de invulnerabilidade. Olha ele, Brandmaster. Está no meio do campo de batalha. Se muita mana por aqui, o Soli vai perder novamente o Brandmaster. Complicando a situação aí do jovem jogador Orc. Staffzinho. O Light. Começa mal a partida, mas ele se recupera muito bem. Agora complicou para o Soli, hein? Complicou. As tropas de um jogador estão sob ataque. Perde. Herói. Bota ele para reviver. Está tentando abrir uma expansão ainda. A Zulalot já abre 50 de supply. Está indo para T3. Daqui a pouco já vai ter Urso. Demon Hunter também. Quer buscar o item? Varinha do Vento. Pode usar essa varinha aí para tentar alguma punição. Já tira toda a mana do Shadow Hunter. Tenta buscar agora contra as últimas unidades. Use seus últimos pontos de mana, mas acaba caindo mais um raider. Por aqui a situação está muito difícil. Ele força surround. Força surround contra o Blade Master. O probleminha é que o Demon Hunter agora está sendo muito focado. Ainda tem uma opção de vulnerabilidade de 15 segundos. Que ele pode utilizar por aqui. Está segurando até o último segundo. Para ganhar. Para ganhar. O máximo de tempo possível. E faz um estrago gigantesco. Contra o Orc. Aqui vai ser difícil demais de se recuperar. Já virou uma bola de neve. Já tem um Demon Hunter no level 5. Já tem um Keeper no level 4. O que mantém o swing no jogo era a expansão, mas ele não ia conseguir lutar para defender a expansão. Abriu um a zero. Lowlight. Aí, lá, 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 o Light. Abriu um a zero. Nessa série é o melhor de cinco. Além da vaguinha do Mundial. Vamos para o segundo mapa. Desde já. Bora que bora. Auto-Livis. Vamos dar uma aceleradinha. Porque eu vi que eu estou um pouquinho atrasado. E vamos atualizar o placar. Lowlight. Um a zero. O War Hunter é muito roubado. É o bonecão do V1, né? Vamos ter qual herói? Tadã! Keeper contra Lady Monster. Vai ser a matchup desse segundo mapa. Bora. As tropas de um jogador estão sob ataque. Dovado de rapidez. Vai saindo de Keeper. O Salão dos Caçadores muito cedo. Para levantar Hunter's já desde o começo. A gente vai ser do outro lado. Faz o cancelamento por aqui. Para ele poder jogar 21-20. As tropas de um jogador estão sob ataque. Vai fazer essa rota que está cada vez mais comum, né? Esses dois campos verdes. Vai querer pegar agora o level 2. E agora que o level 2 pode fazer uma pressãozinha. Olha esse Grunt. Pode morrer, hein? E talvez queira gastar... Os dois Entangles para matar o garotão. Mas o Entangle... Vamos ver se o Blood Master vai conseguir denar. Conseguiu. Pega XP. Boa no game! Um a zero. Parallel Light e Auto Leaves. Já faz o primeiro abate. Forse Blood! Em Auto Leaves. Uma cidade está sob ataque. É o lote no game. Lote view. É o lote, não. Só o In View que ele quer fazer essa pressãozinha de... A certificate protecte vai até puxar o campo para tentar... Que o campo ajude a destruir aqui. É, o lote teve que cancelar. Tente para Huntrys, eu imagino. só algumas no começo olha aí ó já viu tá preparadíssimo tá sempre de olho aí de massa tava chegando a maciota a gente já tava esperto quanto a isso e aí e vai usando os grunts né para tentar procurar algum tipo de marotagem de aceite protector não consegue roubar e olha tá chegando como a uís porque sabe que ele vai querer buscar uma expansão velho ele abre expansão ele vai jogar full t1 vai querer jogar full t1 não deixo o blade master se aproximar ele pega o item e vai embora eu acho que ele vai jogar então full t1 é o exército né de t1 Hunter's Archer com expansão para sufocar o elfo o segundo herói pode ser o alquimista para curar para diminuir a armadura e deixar com que as Hunters e as Archer's queimem rapidinho qualquer unidade por ali e uma cidade está sob ataque o segundo herói já vai aparecendo vai ser o Shadow Hunter e tentando buscar já o level 3 do Shadow Hunter para que ele consiga ficar forte opa vai de mirror mais um mirror para tentar manter as pontas para aqui e cancela a expansão e força o teleporte manteve o teleporte desde o começo do jogo e está aí velho uma build não muito comum né windwalk e mirror mas com isso ele consegue segurar a tentativa de expansão do laulite a gente já tá bem forte quatro Hunters segundo herói a expansão foi contestada e ele tá indo ter três não vai abrir expansão novamente é querer jogar de uma base até o momento interessante que ele pode buscar com uma base esse mapa pode ter em terceiro herói Archer com upgrade opa Surround por aqui ele tem invisibilidade hein invisibilidade mas nossa tem também a corujinha a corujinha revela a invisibilidade por aqui consegue fazer um bom abate agora uma cidade está sob ataque não deixa a orc crescer não deixa a orc brincar o Shadow Hunter vai ter que voltar na partida revivendo por aqui no altar e não insiste na expansão mas insiste em upgrades para o exército que ele já tem o upgrade aqui vai fazer pipocar um pouquinho mais os ataques da Hunters ao todo são três alvos que ele acerta e com o T3 eu acho que ele vai buscar OTM aí vai vofar todo mundo pode pegar a orb uma cidade está sob ataque as tropas mas olha quem já vai aparecendo por aqui dentro da própria base o Blade Master está lá do outro lado não tem como voltar não não tem nem nada terceiro herói como eu comentei pode M para buffar com a aura e uma cidade está sob ataque ele está tentando levantar essa Anciente das Maravilhas para comprar orb o que está tentando levantar duas Ancientes o Blade Master não está deixando orb é bem forte faz defeito de poison aumenta o dano do auto ataque dos heróis level 3 para o Alquimista já chega curando e a Potter M vai aparecer jogando pela T1 Hero Hunter ainda não pega o level 3 isso vai ser um problema para ele um problema bem considerável uma cidade está sob ataque uma cidade está sob ataque o Light aparece o ATM com sua aura e chopper levantado finalmente mais e mais Hunters três heróis para o Elf não é uma composição muito comum mas faz sentido nessa partida né podia ter insistido ainda mais na expansão uma cidade está sob ataque ou buscado uma adaptação a adaptação foi o que ele buscou forçou o TP dá para defender compra orb e Steff e vem pela fight o primeiro arqueirinho acaba morrendo as Hunters estão aí com muita cura o Alquimista vai segurando as pontas com toda a sua cura o ATM já aparece forçando essa briga e Steff para salvar as Hunters as Hunters tomam muito dano dessas Wards aqui que o Shagohunter fica criando isso é uma complicação para o Allight mas os Grunts também não aguentam muito tempo do campo de batalha mas eu entendo por aquilo Allight vai descascando tudo gastando toda a mana Blade Master ainda tem bastante vida está tentando forçar para cima das Hunters os Hunters estão morrendo uma a uma Allight 49 contra a Soul em 47 a decisão de jogar pela T1 não está valendo muito a pena para o jogador é o fim tem bastante recurso o que ele vai querer gastar faz uma Orbe vai jogar de 3 Orbes aí Orbe nas unidades a longa distância enquanto isso Soin fez uma boa fight totalmente com seu Shagohunter 3 agora é o momento tentar buscar uma expansão ele já está chegando com a Whis por aqui pode ser que ele busque expansão desse lado muito tarde né se ele tivesse aberto a expansão por aqui ele teria acima de 50% de supply mas foi uma decisão que ele tomou para a Vision está indo para upgrade para Archer agora as Hunters não estão aguentando muito tempo estou tomando muito dano extra das Wards que o Shagohunter cria uma cidade está sob ataque aí falta M chegando pelas costas a Light já vai se aproximando olha o dano antes não aguenta muito bem não aguenta muito bem está tentando limpar a curinha automaticamente cancelada pelo Snare continua na contestação relativamente bem com algumas curas que ele pode utilizar para prolongar essa situação faz duas Hunters já eliminadas é muita Wards cara muita Wards tenta defender tenta segurar porque a expansão é o que vai manter ele tanto que o Solwing também tem uma expansão ele está pressionando para manter o Lolite sob pressão e ele finalizar aqui começar a coletar seus recursos a arte acho que é mais barato do que Hunters e não tomam dano extra do Shadow Hunter né mas tem muito menos vida a zero Lolite melhor de cinco pra definir a vaga do mundial rapaziada o vencedor daqui vai ser o primeiro classificado no mundial de Warcraft 3 promovido pela comunidade o Rawalend que vai acontecer na Alemanha Mais tarde vamos ser a seletiva da Europa A Europa ainda não vai ter nenhum classificado Acho que nem hoje nem amanhã Só na semana que vem Os primeiros classificados vão sair na Ásia mesmo Lembrando que na América também vai ter uma seletiva Tem três brasileiros na luta Somente um jogador das Américas vai para o Mundial Somente o top 1 das Américas Enquanto na Ásia é o top 3 Na Europa é o top 4 Sou em 64 Lowlight 51 Está produzindo aí As unidades T1 ele perde a Uncente of War que estava desse lado Vai ser difícil aí para segurar agora Difícil Ó, o Light já gasta o TP Toma manobra tática Mas agora é muito foco para cima do Shadowhunter Shadowhunter vai tomando muito dano Redução de armadura Ele é muito queimado E tenta aguentar o máximo do tempo possível Mas já força o teleporte É, redução de armadura Com arqueira a longa distância Bem perigoso Com isso a expansão do Lowlight se mantém A expansão do Somente está aberta O jogo segue sem Vencedor até o momento Uma cidade está sob a atuação Aparece na HUD Tem uma movimentação Toma muito dano Olha o dano Que essas unidades aí estão recebendo Double kill para cima dos Raiders Shadowhunter Tentando manter as pontas Tem de massa ali no meio Acaba tomando Não tem gol O Light não quer prosseguir Nessa pressão E o Barley ter conseguido Fazer algumas eliminações Caem alguns Grants Mas ele perde algumas Hunters Fica Elas por elas 56 contra 50 Sowin na realidade Sofreu um pouco mais Há pouco tempo atrás Ele estava com 60 e poucos Nessa fight aí Principalmente pelo Grunt Pelos dois Raiders Que ele perdeu Ficou sendo meio Desfavorável Falta um TC Agora Agora o difícil É você sacrificar recurso Para você ir para T3 E fazer um terceiro herói E falar que ele vai chegar No momento da partida Em que ele vai estar muito atrasado Ah, eu não sei se se paga não Ele precisa de exército Para proteger a expansão Se não, nada E o Shaman, mano E o Shaman, mano Mas é uma fight Muito desconfortável Para a Orc Jogar contra tanta unidade Assim Play de Master Vai tentando fazer um pouquinho De estrago Percebam que o Lowlight Não quer brigar aqui Vai tentar Gastar As Wisps Aqui Tirar o máximo de mana Para abrir um pouco de espaço E O Keeper poder brincar Tirou bastante mana Os Shaman já estão Sem muita Muito combustível Para brincar O N acaba recuando E Favorece o Lowlight Aí Na volta O N vai perder muita vida Voltando para a base Efeito de Poison Muito forte Agora a pressão De volta Para cima da expansão O T-Win Vai perder Essa expansão Acho que virou Virou o jogo No Lowlight Essa expansão Aqui Manteve ele vivo Todas as Orbs Do mundo Entego para cima Do Blade Master Já teve que utilizar Mirror Para sair para aqui Bate Scroll Vai para cima Das Arqueninhas Tenta fazer As eliminações Tem um pouco de mana Para brincar E para manter as pontas Só que o próprio Shadow Hunter Foi Muito Dizimado Não aguenta Tanto dano Entendo A redução de armadura É tudo Lowlight vence Seu segundo mapa Depois do Sol Em desistir Está aí 2 a 0 E em breve Teremos Mais um mapa Definindo Se Lowlight Vence Ele será O primeiro Classificado No Mundial De Warcraft 3 Promovido Pela comunidade Será? Será 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 Veremos Aqui E agora É A gente vai ser Blade Master Grunge. E Keeper! O Demon Hunter. Keeper! Tem sido uma escolha constante aí de elfos em Tide Hunters. Blade Master Grunge. As tropas de um jogador estão sob ataque. A Star está por aqui. Bora. Faltar um jogo, Law Light. Um jogo! As tropas de um jogador estão sob ataque. Eu vou confessar para vocês que eu espero que o Law Light passe. Porque se o Law Light não passar, ele vai para o evento de qualquer forma. Daí é um concorrente muito forte na seletiva aberta. O que significa que pode ser uma pedra de um sapato para um pato. Na hora de tentar se classificar ali pela seletiva aberta. Então, já deixa, né? Coloca o Law Light ali dentro. As tropas de um jogador estão sob ataque. Coloca ele ali dentro do campeonato já. E as três vagas daí, quem sabe, um Sok passe, um Mu. Aí, se o Mu passa, pô, show de bola. Eu posso entrevistar o Mu, velho. Meu rap para o pato jogando com zero MS. Rapaz! Será mesmo? Confio, confio. Gosto da confiança de vocês aí. O pato vai direto, rapaz. Confiança! O Brasil tem confiança. Torcida brasileira, quero ver, hein? Quero ver nesse final de semana. O pato vai precisar, porque o pato vai jogar do aeroporto, velho. Ele falou aí no grupo que iria precisar de um pouco de confiança, porque ele iria jogar direto do aeroporto nesse final de semana, não no próximo. Por que ele vai jogar do aeroporto? Porque ele saiu viajar esse final de semana. É, foi o último final de semana que ele saiu viajar antes de trahardar para o Rawaland. As tropas de um jogador estão sob ataca. Faltando foco? Não, não é isso, velho. Ele tem seus motivos, tá? Xerohan é o segundo herói. Bíblia de massa segue farmando. Vai tentando abrir expansão desde já. Não vai conseguir contestar essa expansão, eu acho. Complica o jogo do soinho um pouco. Conseguir segurar esse jogo, essa brincadeira aqui. Vai querer jogar para Shadowhunter 3. Tentar já abrir. Com a boa... Com a boa condição. Está muito bem protegido, né? Corujinha dos dois lados. Vendo sempre qualquer movimentação. Blade Master não vai conseguir fazer muito impacto. Ele esperou o La Light startar o campo e vai tentar derrubar aqui, né? La Light. Passão Early contra Orc. Perigoso demais. Demais, demais, demais. Pegar Keeper 3, hein? Vai conseguir segurar. Consegue segurar. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. T2, segundo herói, Alquimista. Vai procurando expansão também do outro lado. Vem que não tem. Está tentando caçar o farm do Shadowhunter rumo ao level 3. Ele sabe que o Shadowhunter é uma resposta extremamente poderosa no level 3. Por isso que ele está tentando procurar alguma coisa. Já desiste, já desiste. Segundo on-site of War, vai fazer o mesmo spam de unidade T1 que ele já fez antes. Ó. Vem para a movimentação. Shadowhunter está formando do outro lado. Vem no Creep Jack. Ainda sem o level 3. Vem para cima das primeiras unidades do Xamã. Responde no que dá. Contra o Keeper. Recua. Está muito machucado. O Hunter pega o level 3, mas está machucadíssimo lá. A Fede Márcio vai tentar derrubar a Goldmine. Mas é bem difícil, porque ele pode micrar, tirar as Whisps para reparar aqui e não deixa cair. Vem para tentar lutar. Vai tentar já posicionar as Wards. Vamos ver se vai dar boa. Acho difícil acontecer alguma coisa aqui. Xamã estão sem mana. O Keeper pode brincar. Já responde as primeiras Wards. Está aí. Tentando posicionar a Wards. Recuada. Tenta cura para manter as pontas. All Light, 48. Contra a Soul in, 42. As Wards estão muito machucadas, mas tem muito dano, muito suporte aí do Keeper. Raid Master se estende. Já é afastado. Tem três Wards no campo de batalha. Machucando, machucando. Faz a expansão, mantém de pé. O jogo do Law Light. Opa, vida baixa. Alquimista. Acaba sendo cobrado. O Law Light acho que vai ter que dar uma recuada. Tem duas arqueirinhas ali na backline. Tenta forçar para cima do... O Play Master por aqui. Está solitário. Está sozinho. Vai tentar fazer a troca. Vai tentar perseguir. Só que o Play Master se estende demais. E teve que forçar o teleporte. E agora complica tudo sozinho. Recuar. Sem conseguir fazer mais impacto. É uma expansão. E expansão faz voltar o jogo muito rápido qualquer jogador. No entanto, o Swing está tentando buscar uma expansão do outro lado também. Apeco! Fala pessoal, eu sou novo por aqui. Algum brasileiro classificado para o Mundial? Não. Nós temos três brasileiros que estão no top 8 das Américas. E vão começar a campanha final para a classificação do Mundial hoje. Então, nesse sábado, nesse domingo, no próximo final de semana, sábado e domingo também, a gente vai ter a seletiva das Américas todo dia, né? Todo sábado e todo domingo, a partir das 5 horas da tarde. Então, são três brasileiros que vão tentar a única vaga da América no Mundial. Então, fato, fear e few boys. Vamos, então. Seja bem-vindo aí na nossa cobertura. Só que é só tarde, né? Eu já estou aqui de manhã, já fazendo a primeira resenha. E, curiosamente, hoje já temos o primeiro classificado, que já é da Ásia, né? A gente está... Essa decisão aqui vai mostrar quem que é o primeiro classificado para o Mundial. Qual a premiação da competição na Alemanha? 10 mil dólares. No total, né? No campeonato inteiro. Lembrando, nada disso é financiado pela Blizzard. Pela comunidade. A comunidade está sob ataque. O passou está aberta. No entanto, o Lolod já está aí cercando com 57 de supply. Do lado, sou in. 55. Está tentando. Está tentando de todo jeito possível. Vai puxando um Wisp para tentar neutralizar a camada para aqui. Keeper, está brincando, está brincando, está brincando. Já tem scroll para manter as pontas de todas as unidades aqui na linha de frente. Crownhunter tem pouca mana. Já perde toda a mana. Não tem mais nada para curar, para plantar o Ard. Situação é boa para o Lolite. Se ele continuar punindo essas unidades aí no meio de campo, pode dar bom para ele. Opa, cancelado. Agora o Alquimista está com a vida muito baixa. Alquimista, Alquimista. Toma cuidado. Vai punir mais alguns Grunts. Aí, 48 Lolite, 49. Está de igual para igual. A expansão vai mantendo também o Orc dentro do jogo. Fazendo mais e mais Hunters. Mais e mais unidades. E vem Shadowhunter. Vem Blade Master. Vem Sowin. Vai defender essa expansão. Alquimista está com a vida baixa, mas tem scrollzinho aqui para se manter. Vai investir o scroll nessa fight ainda? Tem que teleporte para fugir. Se ele quer, vai para cima. Mata xamã. Corre atrás dos xamãs para já limpar com essa anti-magia. Blade Master. Vai para cima das arqueirinhas. As arqueirinhas estão desprotegendo por aqui. Falando em desproteção ao Alquimista. Ficou vindo a baita baixa. Aí forçou o teleporte. Teve que usar o scroll para não perder. O Alquimista cai no último ataque do Blade Master. Isso aqui é importantíssimo. Matou o herói. Ganhou XP. Atrasa por aqui os recursos. Agora a Light que se cuide, meu irmão. Shadow Hunter está se aproximando do level 4. Blade Master está se aproximando do level 5. Blade Master está se aproximando do level 4. Jogo bom. Jogo bom para o Sowin tentar se recuperar ainda. Com placado. Jogo bom para o Sowin tentar se recuperar ainda. A hora de armadura. O Alquimista ainda não voltou. Vai voltar agora. Prepare-se para a defesa. Prepare-se para o duelo. Hero Hunter está com pouca mana. Tem uma pote. Não consegui recuperar muito desde a última briga. Hero Hunter sem mana é bem complicado. Não sei não, cara. Não bota muita fé. Uma briga com o Shadow Hunter que não tem a tanta mana assim, velho. A Manz também não tem muita mana para neutralizar com os arvorosos. Cara, eu não estou muito confiante nessa briga do Sowin, não, cara. Eu acho que ele foi moleque aqui de querer brigar sem esperar recuperar muito do exército. Eu acho que ele quis aproveitar a brecha do Alquimista que morreu. Acabou que não se pagou essa movimentação aí, não. As tropas de um jogador estão sob ataque. Temos o Shopping. O Shopping é level 3. O Shopping é de ilusão. Pode criar algumas ilusões aí no meio do campo de batalha. Antes eu não estou conseguindo se posicionar muito bem. Fez o Keeper no level 5. E aqui novamente sem mana, velho. Novamente sem mana. 54, 60 está crescendo em vantagem para o Low Light. Mais de noite vai acabar caindo em 51. Sowin, não sei se você consegue segurar agora essa briga, né? Tem pote? Comprou uma pote de mana. Precisa já começar a plantar o ar para tentar se defender desse ataque. Está vindo o Kent. Está vindo o Kent, Low Light. Pode ser o primeiro classificado do Mundial. Aqui. E agora vai passando para cima dos Xamãs. Muitos Xamãs já vai tomando bastante dano. A briga está bem desorganizada com pouco recurso aí para os Orques. Pouca mana cercando todos esses Raiders. Ele está reposicionando as arqueirinhas ali na parte de trás. Shadowhunter está sem mana. Shadowhunter sem mana. Ainda tem muito boneco de elfo no meio do campo de batalha. Poco para cima dos Xamãs. Os Xamãs vão sendo eliminados um por um. O Alquimista tem um pouquinho de mana para trabalhar naquela curinha que pode ser fatal. E acho que Low Light estabelece o controle desse lado. Forçando o Solin a recuar. Tem que dar uma passagem no Shopping, mas vai deixar a expansão em apuros. É, vai cair essa expansão. A menos que ele queira lutar aqui agora, mas já é uma luta bem desfavorável. Cai a expansão. Solin está em completos apuros. Tem um pouquinho ainda. Shadowhunter. Falta pouco para pegar aquele level 5. Finalmente pega e vai para uma curinha. Ward 3. Mas talvez seja tarde demais para essa Ward fazer algum estrago. Surround. Em cima do Shadowhunter. Será que ele consegue se manter toda a foco da briga em cima de Batal é o segundo herói do jogador Orc. Ele consegue abrir a posição de vulnerabilidade no último segundo para tentar manter. Mas está tudo, tudo difícil para esse Orc. Todas as unidades estão caindo. Shadowhunter. É, força o teleporte. Acho que ele estava sentindo que estava se complicando. Não, mas o Solin já desistiu. Viu que sem expansão não iria conseguir mais ter vontade. Ter recursos suficientes para se manter. E agora, Lawlite confirmado o primeiro classificado do Mundial. Nada mais justo do que o primeiro classificado para o Mundial de Warcraft 3 ser um elfo coreano. Né, velho? Está aí, ó. Lawlite classificado. Já vai para o evento principal. Ainda não atualizaram aqui na lista, mas... Lawlite foi o primeiro classificado para esse evento presencial que vai acontecer na Alemanha em novembro. 10 mil dólares. Está aí, campanha consistente pelo Lawlite. Acho que o maior problema seria o Solin mesmo. E ainda temos muitos jogadores. Amanhã, só que Lucha El, Moon e Thunder vão tentar lutar. Amanhã vamos descobrir o segundo classificado desse grupo aqui. E ainda terá a Losers Bracket na semana que vem. Lembrando que agora, a partir das 11 horas, teremos aqui a seletiva das Europas. Que só tem uma, então é da Europa por aqui, tá? Só que a seletiva da Europa só vai ser decidida, os classificados, na semana que vem. Então vai ser toda essa sessão aqui, sem falar Losers Bracket. E às 17 horas teremos a seletiva das Américas. Somente o vencedor, na semana que vem, a gente vai conhecer, estará declarado para ir para o Mundial. Rappi já passou? Ainda não. Rappi vai ser agora, né? É que o Rappi tomou um W.O. já, né? Ele ganhou uma partida de W.O. já. O Knoff se classificou e não vai poder jogar. Infelizmente. Está aí, daqui a pouco teremos Europa pra vocês! O Knoff se classificou e não vai poder jogar. O Knoff se classificou e não vai poder jogar. O Knoff se classificou e não vai poder jogar. Obrigado.